Música Gaúcha FM, 102.3 Tem um nome de peso na música do seu FM Alô, amigos do Rio Grande do Sul e do Brasil Um bom dia para todos Que corra tudo bem com vocês E vamos logo com as nossas atrações deste domingo Música Trabalhar e investir em talentos e tecnologia É a nossa maneira de mostrar o quanto você é importante A Gaúcha apresenta Um programa que arrebenta Pelos brisos, emoções Humorismo e sensações Comandado pelo Vignares Para fazer você feliz Novamente é domingo E um elenco inteirinho É pra você E seu vizinho O programa O programa Maurício Sofim Semente Primeira Começou em 1957 Quando Em conjunto com outros homens Iniciávamos O embrião que deu Origem A todo este complexo Que é a RBS No nosso setor de atividade Todo mundo chora, meus amigos Chora de alegria Chora de contentamento Pela vitória brasileira Brasil No fiel do mundo De 1958 Como agradecendo a Deus Pelo gol de Renato Joabel Pereira Há três minutos Na prorrogação Grêmio 2 Hamburgo 1 Fernandão Expou com foguetes Aqui no estádio internacional De Ocohama Uma festa linda Protagonizada pela FIFA Uma festa extraordinária Do tamanho do título Que o internacional Aquele negócio De fazer assim Uma pergunta Ou um desafio Ou solicitar a participação Do ouvinte Toca o telefone A gente conversar Com uma pessoa Que não sabe quem é E tem nuances maravilhosos 3x1 Placar honroso Professor hoje Temos que ganhar um Ô professor Você proibiu Com o xixo O Vianney Está me chamando aqui Vianney Está me puxando aqui Brasil Caúcha A fonte da informação Há 80 anos A notícia Em tempo real Vem aí Notícia Na hora certa Cerramos a primeira parte Do pijama Vamos ao intervalo Depois o místico A sociedade Nos quartas de pijama O balção Zatema da manhã No limite da emoção Esteja aí Se apaixonando Sempre muito Samba nas coxas Sem querer Meio dia 21 Vamos lá Colpete Carvalho 6 e 5 Vem aí o Planeta Atlântida 2008 O maior festival Multi-atrações Do Brasil O planeta da sua vida O de 2008 Vai ser inesquecível Planeta Atlântida Está chegando a hora Do Brasil undos Do Brasil Do Brasil Do Brasil Vid Tr Teenage Trat 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 MÚSICA As vésperas do Ano Novo, chega a Porto Alegre o presidente da República, senhor João Goulart, que é festivamente recebido. No programa presidencial consta a solene inauguração da Rádio Televisão Gaúcha, Canal 12, fruto do ideal e do trabalho de bons gaúchos. A primeira-dama do Estado e o senhor João Goulart inauguram as moderníssimas instalações. MÚSICA Os diretores da Nova TV, senhores Arnaldo Balvé e Maurício Sirovski, sobrinho, são aplaudidos em suas orações, como os seus corajosos realizadores. Percebemos então que se fazia necessária uma segunda etapa, já que as nossas populações estavam sendo marginalizadas no sentido da informação. O nosso conterrâneo de Uruguaiana sabia o que acontecia no mundo, sabia o que acontecia no país, sabia o que acontecia em algumas partes do Estado, mas não sabia o que acontecia na sua rua, na sua cidade. Então a RBS se lançou a completar esse importante estágio. E implantamos e estimulamos algumas emissoras geradoras de televisão no interior, que realmente cumpriram um papel extraordinário. Foram destruídos pelo violento temporal que se abateu sobre o litoral gaúcho na passagem do ano. Os moles têm neste momento apenas um dos seus faróis de pé, mas a ressaca é muito forte. A comissão representativa da Câmara dos Vereadores esteve reunida para apreciar os acontecimentos e reforçar os pedidos de solução para a Secretaria de Segurança Pública. Há temor aqui na cidade de que os incidentes se repetam nos próximos dias. Para isso, o Centro de Processamento de Dados já está com todo o seu equipamento preparado, visando fornecer no menor prazo possível o resultado das eleições. Basicamente, o que é a programação da TV Gaúcho? É a programação que nós recebemos da TV Globo. Agora é evidente que nós procuramos complementar isso da melhor maneira possível. Bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querentes. O que mais que eu posso dizer? Voltaremos! Concluído o inquérito sobre a explosão de uma oficina de botijões de gás em canuas na região metropolitana. Nesse estágio da televisão regional, o que existe mais importante, inegavelmente, é o telejornalismo. E eu acho que nós, na RBS, fazemos um telejornalismo da melhor qualidade. O Birajara Macalão está preso novamente. A empresa nega as acusações e diz que não vai mais permitir a pastagem na fazenda. A juíza da segunda vara de falência já tinha detectado o golpe. O concurso tem seis eliminatórias, uma por semana. Para se ter uma ideia, esta escola é a maior da região norte do estado. Os acidentes sempre chocam, mas quando envolvem crianças, é difícil se conformar. A mãe da menina reconheceu o corpo. Velavam, reenterravam. Já nem que fizeram. A comunidade não pode ficar de braços cruzados. Fazer programação em televisão não é brincadeira. Fazer uma novela em evade é uma coisa. Fazer uma novela em televisão é um negócio muito mais complicado. Requer recursos muito grandes. Mas eu acho que nós vamos chegar lá. Sua vida agora me pertence. Não tenho meios de evitar o pior. Calígula a mente e o féu amargo do ciúme vai liquidá-los. Conseguimos um espetáculo de quatro horas e dez de produção, com todo o envolvimento da emissora inteira e mais da comunidade. Nós gravamos muito em externo. Hoje a televisão gaúcha não é apenas a televisão gaúcha. Esse canal de televisão será um instrumento de aproximação, um instrumento de união, um instrumento de agregação. Ele vai ser sempre um instrumento que se constituirá num somatório cada vez maior para o bem-estar de toda a família catarinense. TV Com, o canal da cidade. Canal 36 na net. Qualidade RBS. Boa noite, senhoras e senhores. O Café TV Com está começando para o deleite de todos nós. Para não perdê-las, Gente da Noite vai mostrar outra vez para você. Olá, peru! Olá, peru! Zeru! Peru! 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 Olha, zero! Peru! Jornal! Peru! Peru! Olha, zero! Olha, zero! Eu gosto muito do jornal. Mas, Paixão, talvez eu tenha sentido no jornal a responsabilidade que o jornal tem com a sua comunidade, com a sua gente, com o seu país, seu estado, enfim. Daqui a pouco o Diário Catarinense começará a ser rodado quando o governador Esprey de Uamim acionar a rotativa do jornal Diário Catarinense com a presença de grandes pessoas marcantes aqui do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O novo pioneiro chega ao leitor com impressão a cores todos os dias. Ganha novos colunistas e uma sessão de cartas do leitor. Poucos jornais no país trabalham com esse computador que faz efeitos especiais para gráficos e desenhos. Nós estamos aqui nas aulas rotativas do Diário Gaúcho, primeiro jornal popular do estado, destinado ao público da região metropolitana de 2.800.000 leitores em potencial, com uma tiragem inicial de 50.000 exemplares. A região central do estado ganha um novo jornal. O Diário de Santa Maria é a sexta publicação do grupo RBS. O Diário de Santa Maria começou a circular esta manhã em 34 municípios. O jornal tem um dos projetos gráficos mais modernos do Brasil e uma equipe formada por 28 jornalistas. Você encontrou o vídeo no site www.clicrbs.com.br. Anote o endereço www.clicnoticias.com.br. O grupo RBS lançou ontem à noite em Porto Alegre o mais abrangente e completo portal de oportunidades e serviços da região sul do Brasil. É o H. Se nós, por um lado, nos preocupamos em atualizar a nossa empresa com esses avanços tecnológicos, nós, por outro lado, não temos nos descuidado do homem. Nós queremos prestar bons serviços às comunidades onde atuamos, eficientizar o nosso trabalho e torná-lo cada vez mais útil às comunidades com quem convivemos. O BID impôs duas questões para assinar o contrato de duplicação do trecho sul da BR-101. O trecho sul da BR-101 acabou por dividir Santa Catarina economicamente. Onde antes o nível da água chegava a 5 metros de profundidade, agora é possível caminhar sobre o leito. Ocasionou a multiplicação de algas que, além de dar essa coloração verde, deixam a água com mau cheiro e gosto de barro. Use a cabeça. Dirija pela vida. RBS, em realidade, hoje é um patrimônio da comunidade. RBS, em realidade, hoje é um patrimônio da BR-101. RBS, em realidade, hoje é um patrimônio da BR-101. Não deixe que cortem as melhores emoções da sua vida. É lutando por elas que a gente cresce. Não tem abandono gostosa. Aconsegante Macias de Curalã para a sua família. Cobertores Paraíba. Eu vejo principalmente a propaganda do meu Estado, uma atividade muito séria, muito respeitada e colocada num patamar de reconhecimento profissional, de capacidade e competência por todo o Brasil. O tema do top de marketing deste ano é a Fórmula 1. Na categoria Comunicação, o troféu foi recebido pela RBS Jornal. Ganhou o prêmio Fato Destaque do Ano. Agora receberam o troféu ABNR de Veículo do Ano. E entre eles o diretor do sistema de rádio da RBS, Pedro Ciroz. Podemos imaginar que o nosso compromisso termina apenas dentro da nossa própria atividade. Eu acho que as empresas, elas têm que ter uma preocupação social também. A RBS, em realidade, hoje é um patrimônio da comunidade. E eu, tio, estou voltando muito a minha linha de ação, assim, para a comunidade. Faça sorrir uma criança. É a palavra de ordem e ninguém deixa de colaborar. Destacadas personalidades do nosso mundo social estão à testa da campanha que cumpre integralmente a sua missão, comprovando mais uma vez a generosidade do povo gaúcho. Só com a participação comunitária concreta pode-se solucionar o problema do menor. Foi com esse pensamento que há dois anos a RBS criou o projeto Geração 21. O primeiro passo para mudar hábitos acontece dentro da própria escola. Aqui, eles fazem caixas coletoras de lixo, que vão ser distribuídas em todo o colégio. Instituições que atuam na defesa da criança e do adolescente foram convidados para se integrar ao projeto. Mas tratar as criancinhas é coisa que não se faz, mesmo sendo o diabo disco nem eu sou capaz. O homem é o princípio e o fim da RBS. Não nos move outro sentimento maior que não, ou de estarmos permanentemente preocupados com o homem. Ninguém consegue fazer nada só. Você só consegue fazer as coisas à medida que tu vai adicionando ao módulo da estrutura da tua empresa, tantas e quantas pessoas forem necessárias para você atingir os seus objetivos. A RBS somos todos nós. Eu, assim, alimento uma satisfação, assim, fazendo uma projeção no futuro, no momento que eu sei que eu não vou estar aqui. Mas eu estou pensando nos 100 anos da RBS. Eu não vou estar aqui, eu sei disso. Quer dizer, eu estarei sim, espiritualmente. Estarei na história, não sei o que eu estou fazendo aqui, o que todos nós fazemos no dia a dia. Nós fazemos a história. É um grito de gol, é um banho de mar, é um banho de mar, é inverno e verão, é inverno e verão. Vida, é mentira, é verdade, e quem sabe a vida é da vida a razão. Vida. Vida é revolução, é deixar como está, é uma velha canção, Deus nos deu. Deus estará. Vida é fogo, é plateia, é cadeira, é vacia, é rotina de seia, é sair de uma fria, é um sonho tão bom, é a briga no altar. Vida, vida, é um grito de gol, é um banho de mar, é inverno e verão. Vida, vida, é mentira, é verdade, e quem sabe a vida é da vida a razão. Vida.